E aí pessoal, boa noite pra vocês, ó, segunda entrada, falar com essa mulher não dá pra ser uma hora só não, gente, ela faz tanta coisa, eu até brinquei com ela, tu vai fazer com a luz acesa e aí eu vou prender o cabelo, aí aparece que é outra live, né? E aí gente, vocês vão voltar, Alks Corvalan, desculpa se eu falasse o nome errado, tá minha querida, Alks Corvalan, tá aí, galera entraram, boa noite. Lu Novelli, tô com saudade de falar com você, minha amiga, acho que vou ter que armar uma live só com o Lu Novelli pra poder falar com ela, Veridiana Reis, lindeza, um cheiro. Ela conta histórias pros sobrinhos, ai, quem é que conta histórias pros sobrinhos, Lu? E aí, tá tudo bem pra vocês, o áudio? Ó o Beto voltando, ei Beto, obrigado, viu meu caro, por prestigiar aqui nossa querida amiga Simone, claro. Cadê ela? Cadê esta mulher? Ah tá, Simone. Tô esperando ela voltar aqui, Lu, mas enquanto ela não volta olha ela aqui, ó. Pensa na mulher pontual. Guardando ela entrar em 3, 2, 1, voltou. Aí, é outra live. É outra live. Oi, gente que tá aí com a gente que eu não acredito que as pessoas ficaram. Oi, gente. Eu vou mudar até, eu vou mudar até a cor da minha luz aqui, ó. Olha só, vai parecer que, vou botar, vou tirar o roxo e vai ficar o azul agora, de cor. Pronto, outro dia, ó a gente tá, dia de sol, outra coisa. Outra coisa. Oi, bom dia. Oi, tudo bem? Ah, quanto tempo a gente não se fala, olha só. Ai, gente. Ai, gente, a gente, minha amiga, a gente estava falando justamente sobre, op, para aqui, cor. Parou no azul. Eu quero azul. A Lu, a Lu falou que vocês estão muito loucos. Ô, Lu, você não sabe o que a gente é? Ô, Lu, você conhece a gente? Parece que ela não conhece a gente. Oxi. Ô, Lu. Lu, justo você. É que tá férias e ela tá com todo mundo lá. Imagine eu aqui também. Ai, meu Deus. Gente, eu quero um conselho pra vocês. Amem suas famílias. Como vocês sempre, eu sei que vocês amam. E deem graças a Deus as escolas, porque o homeschool, ó. Meu Deus. Tá difícil trabalhar e fazer homeschool ao mesmo tempo. Imagina, tá super fácil isso. Super fácil, super fácil. Comprei um kit, a gente comprou um kit de química pro nosso de nove anos, e agora ele quer dormir sem fazer explodir alguma outra coisa. Brandon Duffy! Você também conhece ele? Ah, pá, é pra toda a minha banda. Direto de Davis, Califórnia. Maravilhoso. Brandon Duffy. Caramba, Brandon. Caramba. Tive o prazer, tive o prazer, tive o prazer de ter Brandon Duffy como engenheiro de som de todos os dois últimos discos, todos os singles do Osho e ainda de palco, tá? Não é só o Slash que tinha ele lá no PA, não. O Osho também tinha. Oba! Parabéns. Mas os caras é... Sabe o que ele fez por mim? Pela banda em si? Ele levou a gente pro SXSW. A gente lançou em 2009 o disco lá no SXSW e foi uma experiência incrível. Não, e 2009 ainda tava no South By, né? Que eu não sei se você conhece aqui, é um festival de inovação, música, cinema. Em 2009 ele ainda tinha mais a raiz de música, né? Então, você deve ter tocado num festival que vibrava música... Nossa, que experiência! Não, é assim, foram 1.800 bandas em 10 dias. 10 ou 7 dias. Então, tem uma rua lá que se chama SIXSW. E onde rolava show de 1 da tarde a 1 da manhã em toda a downtown. Além da SIXSW, toda a downtown. E assim, Metallica, Ben Harper, Divo, Juliette Lix, Osho. Foi massa. Foi uma experiência incrível. A Debbie tá perguntando... A Debbie é SXSW. É um dos festivais mais bacanas do planeta. Festival de inovação, música, cinema. É isso aí. Esse daí foi do ano passado, por acaso. Olha só. Eu tava feliz e não sabia. Mas tudo bem. Eu tava feliz e sabia. Mas vamos pro papo aí. Vamos voltar ao nosso papo, que a gente tava falando sobre as iniciativas. Mas agradecendo a vocês que voltaram. Nossa, eu não acredito que eu vi o Brandon aqui. Caramba demais. Incrível, cara. Essa semana eu tava vendo vídeos de gravação lá no estúdio, no Norcal. As crianças, os cachorros. Meu filho com um aninho. O filho dele. Nossa, maravilhoso. Experiências únicas que só essa profissão dá pra gente, né? Eu acho que a jornada, pra mim, a jornada é muito mais enriquecedora de que os trabalhos que a gente apresenta. Por isso, tanta gente incrível. Fico desabalhada. Olha, eu vou te falar uma coisa. A Lini perguntou, né? Dicas pra quem tá iniciando a locução. Lini, eu vou depois... Entra no meu... No meu... No meu... No meu site. Tem aquela matéria que ele colocou da Domestika. Tá lá no meu site. É uma ótima... Lá tem um grande passo a passo. Se você tiver qualquer dúvida, me manda um e-mail que eu te mando mais informações, tá? Porque agora eu não vou conseguir falar. Mas aquela... É muito grande, né? Como entrar na locução. Mas eu te oriento, tá bom? Eu não tô conseguindo aqui. Mas deixa eu fazer o seguinte. Eu vou mandar... Quem tá... Veri ou Lunavelli. Quem quiser postar esse link que eu tô mandando agora aí. Aqui eu tô no telefone. E aqui... Deixa eu ver se eu consigo. Eu vou postar aqui pras pessoas verem, ó. Pera aí. Vou postar o link da... Que as pessoas copiam. Tá bom. Porque aí... Mas o meu site tem também. Ah, então vou passar os dois. O meu site é www.simoneclias, que é o meu nome, ponto com só. Lá eu já coloquei essa matéria da Domestika. Se o meu site é www... Ah, você falando duas vezes aqui, ó. Eu tô falando ali. E eu vou colocar o teu site também. Pera aí. Tá bom. Coloquei a matéria. Essa matéria é bem boa pro passo a passo e tal. E depois, se você tiver qualquer dúvida, manda um e-mail pra mim que eu te mando mais matérias, tá? Ó, Valerí, Fê... Tá aqui o link, ó. Valeu. Não, e sério, pode mandar pra mim que depois eu também oriento com outras... O Jason escreveu várias matérias pra essa anunção. E aí a gente manda também pra vocês, tá? Beto fez uma coisa muito... Levantou uma questão aqui muito legal. Esse Beto é quente mesmo, viu? Ele é demais. Pensem em projetos sociais para capacitar a galera nesse mundo da locução, direção e etc. Contem comigo. Beto, conhece a Madeira? Você deve conhecer a Madeira, né? A diretora. Quem não conhece a Madeira? Madeira tem um projeto, seu Beto, que chama Corona na Quebrada. E agora eles vão fazer mentoria, vão fazer mentorias, junto com o Perifa Lions, tá? Pra capacitar jovens talentos da periferia. E tá todo mundo engajado nisso, Beto, engajados nisso. Tipo, eu tô pilhando toda a minha equipe, a diretora de fotografia, a equipe inteira vai entrar nessa gig pra ajudar a galera e mexer esse mercado, né, Simone? Eu acho que é incrível, Beto. A gente... O Beto tá... É o Beto do Banco de Alimentos, né? Ele tá sempre envolvido com isso, essa parte de mentoria. E eu acho que é isso que você sempre fala também, né, Oxi? Quando a gente pode... Oi, Camila. Quando a gente pode ajudar um pouco, né? Com uma mentoria, com uma conversa. Às vezes, só uma conversa, só um olá, né? A gente, nesse mundo que a gente tá, todo mundo isolado. E muita gente não tem a sorte de poder trabalhar de casa, ou perdeu o emprego. Então, é legal a gente... É legal a gente poder dividir um pouco, né? Do que a gente tá vivendo. Eu tô num mercado que, graças a Deus, não parou. É um dos únicos. Então... Porque o áudio, o áudio pro mercado do audiovisual, ele sempre foi, entre astas, um home office. Não é? É, então. Eu tô aqui. É onde eu tava antes, né? Não mudou isso, né? O Ian, por exemplo, que entrou agora, é um dos expoentes também do XRBR. Bem-vindo. Ele entende tudo também de conteúdo imersivo, que entrou aqui. É, tô fazendo as conexões também pras pessoas poderem se falar, né, hoje. Sim, sim. A Camila é uma querida cliente. Mas vamos voltar ao seguinte, moça. Nós estávamos falando sobre o além. Além projetos profissionais. E eu só... Só pra dar um norte, né? Dar um norte, me desculpe. Às vezes, no ouvinte, perde as palavras e fala bobagem, tá? Mas é assim... Gente, o trabalho que Simone faz... Ela inspira jovens talentos pelo que ela faz. E essa demonstração de carinho que ela tem em receber e falar com as pessoas, demonstra que é uma pessoa que tem um coração gigantesco. Vai, Luizinha, para numa cor só. Parou. E que também consegue, não só com o profissionalismo dela, mas com as ações sociais, ajudar muitas pessoas. Fala um pouquinho desse seu novo momento. Não é novo. Desse seu momento. Desse seus projetos que você estava falando. E a gente teve que derrubar a live e abrir outra. Ah, olha aqui. Entrou um grande artista. Só tem gente maravilhosa aqui acompanhando a gente. É que eu acho que, assim, pra gente... Eu acho que a coisa é muito mais... É uma coisa que a gente sempre fala com o Jay, né? Porque, como artista, né? O que a gente precisa se alimentar é de vida, né? É de troca. É de tudo, né? Porque o artista, se não tem nada disso, é vazio, né? Não só o artista. O ser humano, né? A gente fica sem sentido, né? E como eu estava te falando, como eu estou num... Graças a Deus, num mercado que não parou. O mercado de áudio, a gente não parou na pandemia. E eu ainda estou conseguindo trabalhar em casa. Então, dá aquela sensação de, tipo, o que eu posso fazer, né? O que eu posso fazer. E essa... Tanto o Distância Salva quanto Vozes Negras Importam foram duas coisas que me ajudaram a passar com mais tranquilidade essa montanha-russa da pandemia, que eu também sinto. Mesmo trabalhando, né? A gente, às vezes, acorda, né? O Distância Salva foi o primeiro. Foi logo no comecinho da pandemia. Foi um grupo de publicitários que se juntou. E a gente hoje postou, ó. Tá vendo esse vídeo aqui? Com a Vetor. Ou Distância Salva. É, mas nem precisa postar, porque depois o pessoal vê. Nem precisa colocar, depois o pessoal ouve. Enquanto você fala, deixa eu dar um play nele aqui. Não, tem o do Banco de Alimentos também. Ah, e do Banco? Cadê o do Banco? O do Banco é da semana passada, eu acho. É o da Fome, do Banco de Alimentos. Pô, é um projeto maravilhoso que Antfoods uniu. O Vetor Zero, Lobo, Distância Salva. A gente produziu esse conteúdo. A gente tá produzindo esse conteúdo junto com a Su, junto com a Mari Jaguaribe. Depois o pessoal pode ir lá e acompanhar o trabalho de Distância Salva. A gente tá fazendo muita coisa legal. E essas pessoas que estão no distância comigo viraram amigas de infância, né? Porque a gente passa domingos falando sobre isso, né? Deu uma paradinha agora também, porque a gente tá tentando entender pra onde a gente vai. Agora que a gente tá voltando ao normal, quer dizer, não tem normal, né? A gente ainda tá reavaliando pra onde a gente vai. Mas aprendemos muito juntos com o Distância Salva. O Vozes Negras Importam começou depois do... A gente faz parte do Desenquadradas, né? Eu, a Laura, a Camila, que estavam na live de ontem, que é um grupo de publicitárias que não se curvam pra machismo, racismo e todas essas coisas. E a gente... Não é agora que a gente faz isso, né? Eu entrei no grupo há 10 meses e elas já estavam antes. E a gente sempre tenta aumentar a entregabilidade de pessoas negras. São mulheres, brancas e negras. Sempre no mercado audiovisual e da publicidade. A gente trabalha juntos. E a gente criou esse projeto Vozes Negras Importam logo depois do menino Miguel, que a gente não aguentou. E foi, na verdade, pra ampliar, né? Porque as Vozes Negras têm muita força. E era pra ampliar, né? Então a gente fez... Todas nós juntamos nossos contatos e a gente botou as pessoas... Fizemos matches. E agora foi pro mundo, né? Então, em dois dias de trabalho, a gente fez 40 matches. E foi incrível. E a gente continua aprendendo. Semana passada a gente fez um workshop também com o pessoal da... Com a Tipiti da Fica. É assim, não são só projetos e colocar uma hashtag preta ou um quadradinho preto que não vai adiantar nada. Mas é a gente estar juntos tentando fazer a diferença, né? E juntos, né? É isso, né? Eu acho que é pra isso que a gente tá aqui, na verdade. Ó, 11 e 11. Então é isso mesmo, né? Não, não. Não é 11 e 11. É 10 e 11. Eu já tinha... Imagina! A gente tem mais um pouco. A gente não vai correr agora. Se eu não estiver atrapalhando o seu tempo. Porque eu vou ter que dar um cheiro... Ó, mãe, acabou de entrar aqui. Mãe, é um cheiro. O nome da minha mãe é socorro. Aí ela faz no Instagram help. Olha que fofa! Que linda! Minha amiga, deixa eu te falar uma coisa. Essas lives que eu venho fazendo do Feito Formiguinhas, amanhã, eu vou atingir um número de 99 lives. Desde o início, que é segunda a sexta. Porque a gente acredita da seguinte métrica, minha amiga. Frequência e relevância. Frequência e relevância. Então foram 91 lives até amanhã. 107 pessoas passaram por essas lives. E ontem, como o More Girls eu ia fazer, eu fiz um estudo. Peguei e fui contando. Nome a nome, pessoa a pessoa. Me anotei assim, tipo um papel de pão, sabe? E fiquei super feliz com uma coisa. Foram 107 pessoas. 57 homens. 50 mulheres. Gente, se você fosse fazer essa divisão para o universo da comunicação em si, esse número ia cair para 24%. A gente quase, aqui nas lives, chegou a bater. Graças a quem? A minha alma de vida passada, a Lunovelli, que vem me ajudando a trazer as nossas amigas do mercado a virem participar. Ela conhece todo mundo. E você também entender que isso é importante, né? Claro, 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 claro. Porque eu falando assim, Lu, minhas amigas, quando eu convido, algumas têm uma certa resistência. Vamos juntar os amigos de todas, as amigas das amigas, vamos ver. E passaram homens maravilhosos. Que foram 107 pessoas que eu gosto e admiro, cada uma delas. Conhecia o trabalho de cada uma delas. Poucas, eu não tinha um contato direto. E Lu conseguiu resolver isso. Mas assim, mulher, o que me deixa triste é quando você vê o seguinte, tinham 57 homens e 50 mulheres. Mas, apenas 14 pessoas negras. Isso diz o que é o universo da comunicação. É um mercado misógino, racista, que foi forjado no meio daquela rodinha de amigos, vem aqui, chama aquele que aquele é brother do outro, tudo vai se fechando. E a sociedade que precisa ser comunicada de forma que ela se projete, ali ela nunca foi. Está sendo agora. Não é? Começando. Não está sendo. Está começando agora. A questão é que se você não tem essa diversidade, você perde. Acho que se você começar a pensar, sei lá, às vezes você tem que, não sei como as pessoas vão entender, mas assim, se você não tem a diversidade, você perde. É engraçado, às vezes a gente está vendo agora, todo mundo está fazendo live, evento e painel. Daniel, querido, bem-vindo. Eric, o Nando Ferreira, muito obrigada. Se você, por exemplo, você tem um painel, aí você tem 10 ou 5 homens brancos. Me fala uma coisa, quem é que vai, qual mulher branca ou negra, vai assistir um painel com 5 homens brancos? Ele não vai assistir. Sabe por quê? Na Suécia, talvez. Não, não. É, na Holanda. Não, mas eu acho que nem lá. A gente fala tanto do South by Southwest, se você colocar 4 homens brancos num painel no South by Southwest, esse painel não vai ser aprovado. Só se for pago. E aí, porque tem painel pago, patrocinado, mesmo assim, eu acho que também não é aprovado. Então, assim, festivais que já estão se ligando ou tudo, não dá para você fazer um painel falando do futuro do mercado financeiro, futuro não sei o que lá, com 4 homens brancos, 5 homens brancos. Às vezes, eles colocam uma mulher branca, tipo, 5 homens brancos e uma mulher, sabe? Tipo aquela coisa de cota. Se a gente não incluir a diversidade ali, na hora de quem está criando, as campanhas que estão... Muitas campanhas estão errando, né? Errando a mão. Porque não tem representatividade ali na hora de produzir. Não tem. E aí, você perde uma grande porcentagem de possíveis clientes que não se sentem contemplados. Porque não é para eles, não foi feita para eles, né? Então, a diversidade é tipo... É a vida, é a janela, é você olhar para fora da janela aqui, ó. Vou olhar aqui para fora. Quem está lá fora da minha janela é a sociedade, é o povo, que é composto de, no Brasil, 54% de pessoas negras juntou parto da 74%. Se eu estiver errando dos números, por favor, alguém me corrija, tá? Mas, se não me engano, é isso. É 54% de negros que quando junta parto da 74%. Cadê a minoria? Por que uma agência de publicidade com uma criação branca cheia de Hugo e Simone? E aí? Me pergunta quantos locutores negros tem. Olha, eu tive o prazer de sentar para gravar uma música que não foi... Era a minha locução e virou música com as irmãs Paixão. Pô, tá vendo? Eu não conheço, mas maravilhoso. Duas mulheres, duas backing vocals negras maravilhosas. Parece que você fechou o olho e está naquelas igrejas americanas, sabe? fala igrejas americanas é porque é o lugar de onde se envolveu o canto gospel. Sabe, gente? Demais, demais. E é o que a Lu falou. Não pode se representar atividade e oportunidade, tem que ser engajado. Sabe por quê? A Lu tem toda razão. Porque se é, as pessoas não caem. Se a pessoa resolve colocar um quadradinho preto no dia do Black Tuesday e não é de verdade, não dá. É o efeito contrário. Total, total, Lu. Então, é isso, né? A gente tem que ser Vânia Américo da Kiss. Não conheço. Podem colocar aqui, profissionais, locutores e locutoras negras. Por favor. Eu tenho a Dinho Moreno, eu tenho a Graça Cunha, a Michele. É ridículo isso, entendeu? A gente está num... Olha só. E o que é que a gente precisa... Pâmela Santos também, mas pouquíssimos. Eu conto numa mão. Eu não conto nem nas duas mãos quantos profissionais que a gente tem. Então, assim, não dá. Tem algum desbalanço aí, entendeu? Tem, tem. A gente tem que quebrar, porque não dá pra... A gente precisa dessa diversidade em todas as áreas. Em todas as áreas. Renato acabou de entrar e eles trabalham pra caramba com essa questão da diversidade. Vocês estão de parabéns. Só fazem campanhas incríveis. E por mais gente que... Travou nossa amiga Simone. Opa, voltou. Voltou? Voltou. Por mais empresas que pensem nisso, né? E incluam mais consumidores também. Não é pelo... Como a Lu falou, né? Não é pelo oportun... Não pode ser pelo oportunismo. Tem que ser da porta pra dentro também, né? É, com verdade. Agora, deixa eu falar uma história de oportunismo que eu acho bem interessante. Tem um cara que eu admiro, que é o Rony. O Rony é um dos caras que criou aquela marca reserva. De roupas. Gente, a marca reserva, ela é 100% produto nacional. Minto. Era 95% de produto nacional e 5% de uma linha que vinha de fora. Tá? Os produtos da reserva são mais caros? São mais caros. Tem uma grande... Com uma qualidade maior? Tem uma qualidade maior. Só que quando você compra uma camisa da reserva, eles tinham uma filosofia que chama 1P, 5P. Um produto equivale a 5 pratos de alimento. Cada produto que você compra da reserva, você tá doando 5 refeições completas. E aí, quando o Rony lançou esse início, ele disse que... Ele falou assim no podcast, ele falando, cara, eu fiquei muito... Fiquei muito... Fui muito bombardeado. Fiquei muito triste. Fiquei muito triste. Olha o Eric falando aqui que o Rony é incrível. Exatamente. E aí o Rony falou o seguinte, eu fiquei muito triste. E aí o cara escreveu pra mim assim, seu oportunista... E ele disse que esse foi o estalo. Quando chamaram ele de oportunista, sabe o que ele falou? Sim, ele falou assim, sou oportunista mesmo. E eu espero que tenha mais oportunistas como eu pra dar comida pro povo e não esses políticos que vocês ficam aí votando errado. Aí ele disse que... Pô, ele se empoderou, sabe? Ele disse, é isso aí. E a gente precisa quebrar essa história do... Existem os oportunistas do bem. Cara, assim, sabe? Que não é nem o oportunismo do bem. No mundo cresce o conceito dos negócios de impacto, que são as evoluções das ONGs. O que é uma ONG? ONG é uma organização não governamental que não tem fins lucrativos. O que é um negócio de impacto? O negócio de impacto, ele é uma empresa que gera lucro, tá? Que gera lucro, mas o negócio dele é a solidariedade, é ajudar as pessoas. Ou seja, é um novo caminho, é um novo espaço, né? E aí é onde a gente começa a quebrar o pudor da palavra oportunismo. Porque se você é um oportunista ajudando mesmo, em escala, nossa, ele vai acontecer um milhão deles. Eu não considero oportunismo isso. Eu acho que é... É novo mindset. É isso aí. O que hoje três bancos fizeram apresentando uma proposta, né? Para... Juntos, para... Para proteger a Amazônia, quer dizer, a gente está vendo a pandemia também potencializar esses encontros, né? Esses três bancos também se encontraram numa ação para distribuição de máscaras. Agora eles estão numa questão extremamente fundamental da Amazônia. e eu acho que, assim, essa pandemia também chacoalhou essas coisas, né? Chacoalhou muito internamente e também chacoalhou as empresas para tentarem... Para tentar achar uma coisa em comum, né? Quando que a gente ia imaginar que esses três bancos se reuniriam para fazer coisas tão especiais, né? Então, é só um exemplo, né? Várias outras empresas. O próprio Distância Salva, ele, na verdade, nasceu da união de várias empresas e aí a gente foi para o Instagram, mas foram empresas que juntas resolveram fazer um trabalho coletivo. Empresas que se juntaram para isso, né? No meio da pandemia também. Muito, muito legal. Olha só, Beto, gênio, escreveu aqui, ó, fazer o bem e ganhar dinheiro, que mal tem. Olha, Beto, botamos em você, né? E agora, minha amiga, vou encerrar a nossa live antes falando de formiguinhas, de formiguinhas, tá bom? Mulher, que bom receber você. A gente só se cruza nos eventos, né? Simone passando, está gravando alguma coisa, a gente só dá tchau de louça, tchau de miss, né? Não, e na festa também, né? Na house, né? Sim, a nossa foi exatamente, na house, caiu o mundo de chuva. Meu Deus do céu. Vamos lá. Agora, gente, essas lives, como eu falei no início, para quem não viu, elas são o trabalho de um grupo de amigos chamado Feito Formiguinhas. Não poderia existir um nome melhor. Porque assim, gente, é um trabalho dia a dia, todos os dias. Para quem não conhece e acha que o Formiguinhas voltou, que o Formiguinhas pega a doação e vai lá no fim de semana entregar. Voltou, voltou. Não, gente, é um trabalho diário, um grupo que ferve mais do que grupo de família. Simone, eu virei a noite essa semana trabalhando, escrevendo um roteiro de podcast. Aí, acordei 10 horas da manhã quando eu acordo, medito, fiz alongamento, grupo Formiguinhas, Formiguinhas, 200 e tantas mensagens não lido. Eu fiz o que Formiga mais relapsa você. Você chamou, elas entraram. Já chegou aqui as minhas Formiguinhas digitais. Olha aqui, formigueiro hoje, toda aqui prestigiar. Essa mulher massa. Gente, feito Formiguinhas. Coisa linda, é o alento da alma, é a minha sanidade nessa pandemia, é vir aqui todo dia, minha querida, todo dia, de segunda a sexta, falar do que essa galera faz. Esse formigueiro maravilhoso. R$41,70, pessoal, alimenta uma família de cinco pessoas por dez dias. Café da manhã, almoço, janta, cinco pessoas por dez dias com apenas esse valor. Apenas esse valor. Tá? Como você vai ajudar? Olha aqui, tá vendo? Coisa rica. E é uma cesta, gente, fibrada, viu? É uma cesta boa. Olha o tamanho da cesta. Então, você vai fazer um depósito na conta, mandando comprovante aqui. Como não é uma ONG, é uma conta pessoa física, tá, gente? Mas, nós temos aqui toda a prestação de contas. tá bom? Do que é doado, do que você... É, nos ajude a ajudar. Quer falar alguma coisa? Sim, pode falar. Eu quero, eu quero falar. Eu conheço muito bem essa, a dona dessa conta, Elis, é uma grande amiga, uma das pessoas mais incríveis, mais incansáveis do planeta. então, eu também venho aqui pedir, né, que as pessoas contribuam com o trabalho feito por meninas, porque é um grupo exemplar, que tá fazendo diferença nessa pandemia. Eu fico emocionada toda vez que eu recebo alguma coisa da Elis, porque não é brincadeira o trabalho que eles fazem. A gente entrega na mão das pessoas que realmente estão precisando do alimento. quem puder acompanhar, entra no site do Feito Formiguinhas, porque é um trabalho que, que, assim, é, sabe, a gente às vezes não tá saindo de casa, mas eles estão. Então, se você quer ajudar e você quer ter certeza que é a sua comida, que o dinheiro que você vai ajudar vai chegar na mão de quem precisa, é através do pessoal do Feito Formiguinhas, porque eles vão lá, eles entregam. E não é só, minha amiga, o alimento, viu, Si? Olha, olha isso aí, gente. Eu sei. Olha que coisa linda, os bichanos, tudo sendo bem tratado. Ó, ó, essa foto é linda demais, gente, olha isso, que riqueza. Ó, a Elis tá lá, né? Olha a Elis aqui. E essa aqui é a guerreira, guerreira, rapaz, porque ela, como eu, é de grupo de risco, sabe, tem, eu tenho um broquite, ela tem asma, a gente tem todas as itens que a gente não pode, ela tá lá todo fim de semana. Eu sei, eu sei, ela me comove. Olha aí, acabou de, alguém falou, né, que o Banco de Alimentos ajudou, o botão de sucesso. Com mais de mil cestas básicas. Mais de mil cestas básicas, foram mil e trezentas, né? Mil trezentas e setenta e cinco, eu acho. Olha que foto linda. Então, gente, eu vou mostrar pra vocês aqui, lembrando sempre, vocês podem ajudar, quarenta e um reais e setenta é o valor de uma cesta, mas você pode ajudar com o que você tem. E o que se você tem, é apenas a oportunidade de divulgar de coração e vai chegar a ter outras pessoas, nos ajude. Olha o que a menina Mel fez, ó. Vamos dar voz a essa mulher? Olá, eu sou a Maris Boa e tô aqui pra convidar vocês a conhecerem o trabalho do Feito Formiguinhas, um coletivo muito bacana que tá ajudando muita gente durante esse período difícil, duro, da quarentena, da pandemia, pessoas em situação de vulnerabilidade. E esse coletivo merece a atenção de todos nós. Então, pra conhecer, basta acessar o site, o link tá na vinha. Tá bom? Grande beijo, fiquem bem, se cuidem. E aí, o Beto tá falando aqui. 1.323. 1.323. É. Foi com muito esforço do Beto, ó, a Vã entrando aí. Foi com muito esforço do Beto, claro, da Luciana, de toda a galera do Boco de Alimentos, mas o Beto arregaçou as mangas e ele falou pra mim, falou assim, eu vou conseguir. E aí, ele vai lá e conseguiu, entendeu? Coisa linda. E Beto, pode cobrar, que já falei com o Luciana, no privado, vai sair filme, vai sair filme do Banco de Alimentos, hein? Vamos escutar essa mulher também, que é outra mulher. Essa, olha. Pense na importância que é a Veridiana. Pega o telefone dela e traz essa turma todinha pra cá pra ajudar o formiguinho. Essa Veridiana é virada. Oi, gente, aqui é a Marisa Hort. Bom, depois da pandemia, nós vimos muitas situações se agravarem horrorosamente, passando pelo limite da fome, da morte, da doença. Mas, nesse mesmo momento, muita gente reagiu com muita generosidade, com muito trabalho, com muita solidariedade. Esse é o caso das formiguinhas, que já chegaram a um número impressionante de gente ajudada. essa está básica, é a produção de limpeza e são problemas e levar no médico e é incrível o trabalho que elas estão fazendo. As formiguinhas, formiguinhas, para ajudar, são demais. Então, é isso, gente. Gente, vocês vão conhecer aqui o site, Feito Formiguinhas. Tem tudo aqui, fotos, dúvidas, tá? Pra vocês verem. Agora, uma prestação de conta, só pra vocês terem noção. a última, nossa última prestação de conta é essa aqui, ó. E essa menina, Simone, faz parte disso. Todos vocês fazem parte disso. Beto, olha só, que coisa incrível. 10 mil cestas adquiridas. Nesses 100, um pouco mais de 100 dias, né? Agora dá pra encher a boca e pra falar. Muita coisa. 110 toneladas de cestas básicas. É muita coisa. 110 toneladas. É muita coisa. 10 mil cestas básicas. É. É, minha gente. E olha quanto, 82, 82 comunidades atendidas. E o desejo dessa incansável Elis, de todo formigueiro, é ir além. É cada vez mais. Então, não estamos na situação ideal. Queremos que vocês ajudem. Tá bom? Nos ajuda é ajudar a gente. Tá? E aí pra conseguir chegar a mais pessoas. Não é, minha amiga? Eu tô aqui. Eu tô com as mãos arregaçadas pra ajudar a Feito Formiguinhas, assim, de, 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 de todo coração, porque o trabalho que Feito Formiguinhas faz é, é maravilhoso. Então, sou, sou aqui amiga do Feito Formiguinhas, mesmo. Isso. Muito. Muito, muito obrigado pelo tempo. Muito obrigado pela sua generosidade. Por conectar o Formiguinhas com o Roberto, com o Banco de Alentos. A gente, olhe, imagine, 1.323 conexões que você fez. Moça, você dorme, dorme iluminada, você família, porque isso é muito representativo. Mas eu só liguei, você entende que eu não fiz o trabalho? Eu só liguei, eu só apresentei um ao outro, entendeu? Mas quem foi lá foi o trabalho do Beto com o pessoal do banco e o trabalho do Feito Formiguinhas. Mas eu entendo o que você fala, que às vezes um telefonema ajuda, né? É a ponte, é o que precisa, é a conexão. Se não existisse Simone, não existisse 10.323 cestas, talvez. Então, a gente precisa valorizar, dar nome às pessoas, empoderar as ações e falar, ó, gente, todo mundo pode. Ajuda divulgando, ajuda doando, tá bom? Então, a gente, de coração, dona Simone, olhe um cheiro no seu coração, seu marido, você fez casar iluminado, muito sucesso pra vocês, tá bom? muito, muito sucesso e obrigado. Obrigado de coração. Foi um grande prazer, Oxi! Eu vou acompanhar o tempo. quando a gente se encontrar com mais tempo, né? Se quando a gente se encontrar nos eventos, vamos manter a distância social, tchauzinho de mês, mais perto, né? Se eu vou falar quando ela tá ocupada, tá gravando alguma coisa, tá com alguém, eu faço, não passando, eu vou embora. Ah, pare com isso! Amor, querida! Então, um cheiro pra vocês, boa noite, gente, que eu vou lá agora... Vai cuidar do seu filhote! Fazer pro... Ah, o projeto de química dele, nove anos que ele quer fazer ácido, vamos ver, tchau! Tchau, tchau, queridos, obrigada, o pessoal que ficou com a gente, obrigada mesmo! Tchau! Tchau, parabéns! Tchau,